A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma bela noite. Vamos respirar um pouco deste ar fresco antes de tratar dos negócios. Comerciante, eu não vim aqui pelo ar fresco. Quem é o responsável pelos produtos falsos? Bem, sabe, é uma história complicada. Muitos estão envolvidos nesse esquema terrível, mas todos eles te diriam a mesma coisa. Piedade aos ingênuos que vivem em tormento. Busque o mal e sempre irá encontrá-lo. Ah, filha da mãe, me traiu. Me traiu. Esse sabe lutar de verdade. Pena que vai morrer pela sua curiosidade. Azar o dele. Vou matar os capanguinhas dele e vou atrás dele. Ninguém vai achar seu corpo quando os crocodilos tiverem terminado. O caminho da sabedoria é perigoso. Vai à merda, Amidjai. Merda! Problemas! Alar! Simão! Charlotte! Um homem que luta tão bem quanto você pode ser digno de confiança. Fale, ou vai ter o mesmo fim que os seus amigos. Isso não vai ser necessário. Nas dunas, a sudeste daqui, há um acampamento de bandidos onde as múmias são feitas. Você vai até lá acabar com tudo, não é? É mais produtivo do que acabar com você. Olha aí, entregou os parceiros dele, vamos atrás então. Destruir essas falsificações com certeza vai agradar os deuses. Porrá. Mas que desgraça. Um, duas vezes. Um, duas vezes, você vai atrás. Não . E aí Há 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 Vamos acabar com esse acampamento de falsificadores? Olha aí, olha! Já identifiquei tudo que eu precisava, vou só dar uma última olhada aqui para ter certeza, vamos lá! Boa! 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 E daí, de repente, você tem que se acostumar com outros Sai ali do padrão Caramba, botei fogo em mim mesmo aqui Que burro Não sei porque eu não usei a flecha Devia ter usado a flecha Com isso, Menehete deve ficar mais tranquilo Vamos entregar a missão, então Entregar a missão aqui 5 segundos 5 segundos Simba Wow O que é isso? E aí, você vai fazer isso? E aí, Harriet, você vai fazer isso? E aí, e aí? Não é um lugar? Você é muito mais... Sai, você pressa! Como é que você está? Ele responde pra você! Parece que... É legal! Então é legal! Oh, meu amor... O que é isso? Né... Você não conseguiu... É legal... É legal... O que é isso? O que é isso? Você está indo para a sua casa? Precisa solucionar outro problema, velho amigo Esta noite vamos ter um grande espetáculo Em que a nossa deusa Sekhmet defende o povo do caos de Isfeth Mas Pamu, o nosso campeão, desapareceu O sumo sacerdote vai me responsabilizar pela ausência dele Vou procurá-lo Que Sekhmet te abençoe Ele mora perto do mercado, mas procure antes na taverna Sinto por ter que te pedir mais esse favor Pamu gosta de beber de vez em quando Essa dica de colocar o capôs foi do meu amigo Edson Ele que me deu a dica de como usar o capôs da roupa Vou usar um pouquinho aqui É o clássico do Assassin's Creed, é usar o capôs Vamos lá, vamos encontrar onde é que está o beberrão Este deve ser o pamu Nossa, olha o beberrão aqui, mulher pelada do lado dele Que fedor de cerveja Ah, obrigada Faz horas que estou tentando tirar ele daqui Vamos levar o beberrão de volta Vamos lá, vamos entrar Vamos lá, vamos acabar Vamos lá, vamos lá ечно O que é isso? O que é o Pamu? O que aconteceu com ele? Acho que ele fez brindes demais a Sermet e acabou perdendo o juízo. Isso é um desastre! Estão vindo visitantes da Terra Vermelha e da Negra para vê-lo lutar. Se só precisa de um lutador, posso ir no lugar dele. Mas é claro, Medjay. Seria muito honrado de sua parte me ajudar. Fale com o sumo sacerdote no átrio do templo. Ele vai cuidar do resto. Vossa Santidade, eu vim para lutar por Sermet. Você não é o Pamu. É dele o papel de Sermet. O Pamu adoeceu. Ele está se recuperando no templo. Certo. Siga-me. Vamos lá, então, que nós vamos lutar no lugar do beberrão. Vai ser maneirinho. Vai ser um teatrinho de luta, é isso? Será? Essa é uma luta amistosa, mas você deve ficar atento. Não se preocupe. Sermet receberá um tributo digno. Agradecemos por sua presença nesta noite sagrada. E convidamos seu testemunho à solenidade de nossos costumes. E nós revelaremos um... Se a malícia se apegar demais aos seus corações... Isfer, o injusto, irá abater a nossa deusa... E condenará, e amo, a cem estações de trevas. Mas, se seus corações forem puros, a Deus já nos dará a sua graça. Defendendo-nos da escuridão, do caos. Que a batalha comece! Sermet, nos permita viver! Desde tempos imemoráveis, Sermet, a leoa, nos protegeu da ganância de Isfer. Isfer foi certa vez o marido de Maat, a deusa da ordem. Ele manipulou a balança do julgamento e engordou com as almas de mortais. Maat o expulsou do Salão da Justiça. E faminto, ele retornou. Mas Sermet conhecia o seu coração e defendeu o seu portão. Você consegue! Sua batalha durou vinte dias e noites até Sermet subjugar o Senhor do Caos. Vai, Tio Bayek! Sermet fortalece seu braço com força. O guerreiro de Sermet enfrenta o Caos. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Tio Bayek sabe lutar bem. Eu vi ele enfrentar uma fera. Você tem que ganhar, Tio! Cuidado, Tio! Isfer é forte! Vejam, sua arma é banhada no fango de Sermet. Guerreiro de Sermet, erga-se! Apostei na Sermet. Ela não pode perder. Sermet deu o calor da vida ao guerreiro. Deixe-me lutar aí também, Tio Bayek. Que Sermet nos proteja? Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. O guerreiro de Sermet enfrenta o Caos. Sermet fortalece seu braço com força. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. O guerreiro de Sermet enfrenta o Caos. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Sermet fortalece seu braço com força. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. O guerreiro de Sermet enfrenta o Caos. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Isso é, cairá, os pés da nossa deusa. Sermet fortalece seu braço com força. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. Ah não, caramba. Eu tava pertinho de vencer o cara. Pontinho já. Ah, faltava só um pouquinho pra vencer. Você tem que ganhar. O guerreiro de Sermet enfrenta o Caos. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Vejam, sua... O guerreiro... Aê, finalmente venci. Nossa, o carinha é enjoado. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vocês vencem ele. É que eu dei mole mesmo. Poderia jurar que era devoradora de sangue em pessoa. Ah, mas é a primeira vez que ouço esse relato da batalha entre a deusa e Svet. Isso foi invenção do sumo sacerdote. Não vai ouvir nada disso fora de Amu. Bem que eu gostaria que ficasse conosco por mais tempo. Mas sei que um dever maior te chama. Vou me despedir das crianças antes de ir embora. Sim, vão sentir saudades. Você será bem-vindo em Amu. Sempre que sua jornada te trouxer para o nosso nomo. Fique com a máscara e o cajado como singelos sinais do nosso respeito. Esse menino com esse camelo azul. Essa exclamação azul foi dica do meu amigo Edson. Ele falou que esse moleque tem umas coisas bem maneiras para vender. Também para você poder comprar dele. E ele dá umas missões muito interessantes. Que dão recompensas muito boas. Ele recomendou que eu fizesse. Então eu vou fazer aqui. Vamos ver se ele tem alguma missão para mim, né? Bandidos atacaram um comboio e roubaram algumas das minhas mercadorias. Se recuperá-las, eu farei com que valha a pena para você, Medjay. O que é isso? É isso aí? O que é esse chico? O que é isso? Uouh! Ei! Pare seu merda! Uouh! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha aí, uma arma é lendário rara. Nossa, uma espada, que maneiro. Deixa eu ver aqui. Lobo dourado, é isso mesmo? Rapaz, olha que maneira Ela é melhor do que a lança que eu estou usando Nossa, que massa Que massa Recomendo que vocês encontrem esse guri E façam as missões que ele der Porque são missões excelentes Missões excelentes Assim, em termos de loot, de recompensa Vale muito a pena Serapis A serpente terá a sua resposta Então vamos lá, vamos encontrar a Aya Vamos encontrar a Aya na biblioteca Vamos encontrar a famosa Aya Fazer essa missão aqui Eu acho que o fã nos fala demais Ele tem ideias interessantes Bem radical É quase chocante Nisso você tem razão Mas ele não podia ser mais breve? Maravilha Serapis E agora? Cadê a Aya? Ah, Serapis Eu escrevi um épico pastoral tragicômico Centrado nele Ah Você é o Bayek, sim? Aya quer muito te ver Ela está bem? Rápido, venha Me desculpe, bom amigo Mas você parece bêbado Essa biblioteca é apenas para estudiosos sérios Ela está escondida Quem é você? Ah, interessado em versos homéricos, é? Venha por aqui Sou o primo da Aya Fanos Ah, sim Fanos É um prazer te conhecer pessoalmente Preciso saber o que houve com Aya Por que está tão discreto? Gennadius mandou seus homens vasculharem as casas Eles muitas vezes arrastam as pessoas para fora E as torturam por informações Típico do sistema em que vivemos Gennadius? Um monstro O Filakitai de Alexandria Ele está revirando a cidade atrás dela E onde ela está? Eu tenho um amigo bem poderoso Apolodoro Certamente ouviu falar nele Não ouvi Mas vai Em todo caso Ele preparou um esconderijo para Aya Quando ela teve problemas Ah, mas o que aconteceu? Você não respondeu Tramas de intriga política Ela vai explicar tudo Não se preocupe Olha É o Fanos Ele pensa que é um paeta Um sófocles moderno Eu só vou até aqui O caminho até Aya está no monumento em frente Explore o fosso É bem ali Tem um pouco de fé Como é que será que eu entro nesse A marcação está aqui Mas será que eu tenho que subir? Tem uma entrada secreta por baixo Ou será que eu vou ter que subir? Ah, é por cima a entrada Olha ali Já estou vendo Tem uma entrada O que é isso? 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 É horrível que isso seja necessário, mas sou grata por ter feito. O que é isso? 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 O que é isso?